Música Hoje o Toca Aí saiu de dentro do estúdio, nós estamos no Teatro Fevale e viemos conversar com o cara nascido em São Luís do Maranhão. Cantor, compositor e escritor. Já são 15 anos de carreira e 12 álbuns entre próprios e trabalhos paralelos. Nesse projeto ele vem com Adriano Magu para Novo Hamburgo na quinta apresentação dessa turnê, mostrando que a música brasileira de qualidade não se esgota. Mas antes de falar mais sobre a carreira dele e sobre como tudo isso começou, Zé Cabaleiro, Toca Aí! Não adianta nada ver a banda, tocando a banda em frente da varanda, não adianta o mar e nem a sua dor, não adianta, não adianta o mar. O público chegou cedo e alguns admiradores tinham motivo para estarem nervosos. Em breve conheceriam de perto o cantor. De camarim aberto, Zé Cabaleiro conversou e tirou fotos com os fãs. O cantor José de Ribamar Coelho Santos foi batizado com este nome em homenagem a São José de Ribamar. E nós começamos o assunto por aí. O que é que de sagrado tu acredita ter nesse modo de expressão artístico que tu escolheu aí, que é a música que tu... é uma coisa que já te acompanha há um tempo, né? Boa pergunta. Acho que ninguém nunca tinha me feito uma pergunta assim. Quando uma pergunta vem pela primeira vez, ela é boa, porque te faz pensar. Na verdade, não sei se há algo de sacro, mas tem uma informação que vem especialmente da infância, de uma infância católica, interiorana, né? Passei a infância no interior do Maranhão. E que convivi com todos aqueles ritos, né? Da igreja católica e tal. Meus pais eram relativamente praticantes. Então, nesse meio religioso, sempre há a presença muito forte da música, seja em que religião for, né? Porque, de certa maneira, ela nasceu dos ritos, né? Ela veio daí a música... A arte, né? A maioria das expressões de arte nasceram de ritos, né? Sim, exatamente. Então, assim, a memória mais rica que eu tenho disso, para além da filosofia, das doutrinas e tal, é a presença da música, os cânticos religiosos, os cantos de procissão, a própria procissão em si, que já era uma encenação, de certa maneira, teatral, né? E depois a presença natural dos terreiros de Umbanda, que o Maranhão é um estado muito negro e tem uma presença muito forte, assim, dessa cultura herdeira das culturas africanas, né? Então, ouvia os cânticos também, os pontos de terreiro e tal, e aquilo também foi ficando no meu imaginário. Então, acho que se tem alguma coisa de sagrado, de religioso, entre aspas, assim, na minha música, acho que vem um pouco daí, dessa afinidade mais cultural do que religiosa. E tu acha que foi num desses pontos que o bichinho da música, assim, te picou? Ou teve alguma outra coisa que te fez pensar, eu quero ser músico, quero produzir? Não, isso foi um dos fatos, porque teve muitos outros. A minha casa era muito musical, você respirava muita música, minha mãe gostava de cantar, sempre cantou muitos sambas antigos, meu pai gostava de comprar discos, e se ouvia a rádio o tempo inteiro, meus irmãos tocavam violão, era uma casa muito musical, onde você respirava música. Tinha uns tios, que eram músicos amadores, tocavam choro, samba. Então, assim, eu já tenho um pequeno histórico, né? Mas eu acho que essas coisas são muito misteriosas, assim, não adianta tentar você ir, identificar... E também eu acho que não tem um ponto, né? Um estopim, assim, é uma coisa que se constrói, né? Exatamente, é uma identidade que se vai construindo passo a passo, né? O rádio foi muito importante, na época em que eu ouvia rádio na infância, o rádio era um espaço muito democrático, tocava de tudo, então foi também uma coisa muito definitiva, assim, na minha formação. Tu entrou nesse assunto, né, do democrático, do rádio também, das diferentes influências de música. A gente, eu, particularmente, identifico muito na tua produção essas diferentes regionalizações que tem, assim, no Brasil, e tanto em outras partes. Tu bebe, eu acho, de muitas fontes, a música latina aqui de baixo, né? Sei lá, Piazzolla, Ser Piazzolla, Mercedes Sousa, tu mesmo já pronunciou isso. E os regionalismos, eu acredito, serem muito fortes, assim, na tua produção. Tu defende alguma bandeira? Ah, minha música é isso, ou aquilo, ou tu pensa mais, talvez, ah, quero informar através da oralidade, porque tuas letras são muito, como dizer, comunicativas, a gente tem muita força nessas palavras. Então, tu acredita seguir uma linha ou é essa mistura? É, acho que não tem nenhuma bandeira, assim, no meu trabalho. Naturalmente, eu sou de uma região muito particular e de uma cultura muito peculiar, né? Que é o Maranhão, o Norte, Nordeste, ali do chamado meio-norte brasileiro. Então, assim, é uma cultura muito peculiar em todos os aspectos, como é o Rio Grande, como é a Santa Catarina, como são todos os estados do Brasil, são pequenos países dentro de um grande país, né? Então, naturalmente, isso está aí no meu trabalho, porque é uma referência até afetiva, né? Afinal, foi lá que tudo começou, então isso está em mim. Mas eu não levanto nenhuma bandeira. Uma vez me perguntaram se a minha música era regional, eu respondi, não. Eu sou regional. É uma mistura muito grande, porque a gente vai ter, por exemplo, ali o heavy metal do senhor e aquele acalanto que tu fez para o Michael Jackson, são uns discrepantes entre eles, né? Eu gosto disso, eu gosto desse atrito, eu gosto de samba, eu gosto de rock, eu gosto de arranjos delicados e acústicos, eu gosto também do peso de uma banda com bastante informação sonora e tal, eu gosto dos extremos, isso tudo me atrai. E isso aí eu acho que eu devo muito, muito, muito ao rádio, ao fato de ter ouvido, numa época em que não havia segmentação, então você ouvia na mesma estação de rádio Led Zeppelin e Luiz Gonzaga. Entendeu? Então isso é uma informação muito rica. E vai compondo a gente, vai fazendo parte de tudo isso. Vai formatando uma identidade mesmo, pessoal e depois artística, porque afinal eu me tornei artista. Então, Zeca, eu vou te agradecer esse espaço que você deu para conversar com a gente. Vou te deixar aí, porque tem uma plateia lá te esperando, né? Muita gente que veio te ver. Então, obrigada por ter aceitado conversar conosco. Eu que agradeço, é um prazer conversar com você. Adoro o Rio Grande do Sul e as suas particularidades. Eu ouvi muito música gaúcha. Eu lembro que, por exemplo, eu sei que para muitos é um ícone, talvez até kit, mas na minha infância, ouvi muito Teixeirinha. Então, eu tenho um afeto muito grande por essa cultura da milonga, do vaneirão e tal, porque é uma coisa também que aprendi a gostar na infância. E eu acho que o mundo é muito grande para a gente ficar detido em uma coisa só, sabe? E ficar definindo as coisas, dando nomes, né? É, exatamente, rótulos, gente que só gosta de um determinado tipo de coisa, só gosta... Não, o mundo é grande, vamos experimentar, tem muita coisa boa aí. Então, é isso. É o que eu tento fazer, é o recado que eu tento dar com a minha música. E eu acredito que esse recado consegue ser dado. Agora eu vou te deixar aí, então. Muito obrigada por ter vindo. Prazer, viu? Igualmente. Bom show. Valeu. Já na hora do show, apesar do título Piano e Voz, o público pôde conferir muita dinâmica nos arranjos com diferentes instrumentos e percussão vocal. Com um blackout em cada final de música, a riqueza na iluminação foi um dos destaques do espetáculo. Sem contar, é claro, com o bom humor já conhecido de Zeca. No palco, Zeca Baleiro e Adriano Magu fizeram a quinta apresentação dessa turnê, que esbanjou intimidade. Fique agora com um pouco mais deste show, que deixou mais uma marca brilhante na história do Teatro Fevale. Fique agora com o bom humor já conhecido. Fique agora com o bom humor já conhecido. Dois e dez e dez mil milhões Todos iguais Até que meu Deus Até que vai ser Se eu sou Algo compreensível Confiando Os anéis Mistérios Se eu pregunto Tá por aí